E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como trocar o navegador padrão aí do seu Windows 10 Mas antes eu gostaria de pedir pra vocês pra deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo Bom pessoal, se toda vez que você vai abrir algum site, alguma coisa e abre algum navegador que você não quer, por exemplo o Edge Que já vem por padrão no Windows 10, pra você colocar o que você quer, no meu exemplo aqui o Google Chrome, é muito simples Você clica aqui no iniciar e vem em configurações, depois aqui em aplicativos e aplicativos padrão Você vai vir aqui nessa opção navegador da web, clica em cima do Microsoft Edge ou do outro navegador que esteja aí E seleciona o navegador que você quer que abra os links aí no seu Windows 10 No meu caso, o Google Chrome, se aparecer alguma mensagenzinha que você coloca alterar assim mesmo, no meu caso não aparece, mas se aparecer aí você clica E é isso, qualquer link que eu clicar agora, ele vai abrir por padrão no meu Google Chrome Bom pessoal, foi isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou desse vídeo deixa um like aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo e valeu